com mais de 800 vagas, pessoal, vai chamar geral, vai chamar geral, olha só o top, olha só o tanto de vagas, vale muito a pena participar, você que é aí do Maranhão ou proximidade, participe, beleza? São aí 889 vagas divididas conforme a escolaridade, é um ensino fundamental, a gente portaria, olha o tanto de vagas, 157 vagas, concurso local, a administração pública está assim para você, toma, o que é para você, só não passa quem não quer, eletricista, encanador, auxiliar operacional de serviços diversos também, olha o tanto de vagas, 249 vagas, coveiro, mecânico de máquinas leves e pesadas, temos aí também para ensino médio, agente administrativo, 62 vagas, são muitas vagas, agente de transporte, trânsito, agente de vigilância sanitária, agente de sala de aula, fiscal de posturas e obras, fiscal de tributos, auxiliar de saúde bucal, cuidador escolar, guarda municipal, 15 vagas, aí, ó, guarda municipal, ó, top, secretário escolar, 22 vagas, técnico agrícola, técnico em enfermagem também, olha só, eu falo aqui, ó, técnico em enfermagem só não passa quem não quer, tem concurso o tempo todo, 56 vagas, técnico de informática, é, técnico de informática e computação, olha o top, alô, TI, duas vagas, técnico em agropecuária, técnico em laboratório e análise clínica, técnico em meio ambiente, técnico em radiologia e técnico de segurança do trabalho, para ensino superior, analista de sistema, olha só, concurso para TI, alô, TI, assistência social, enfermeiro, 20 vagas, eu falo aqui, enfermagem só não passa quem não quer, engenheiro agrônomo, farmacêutico, bioquímico, cirurgião dentista, fisioterapeuta, fonodiólogo, geólogo, médico clínico geral, médico veterinário, nutricionista, professor de ensino fundamental, nível 1, olha o top, 83 vagas, professor de atendimento educacional especializado, professor de ensino fundamental, professor, instrutor de língua brasileira de sinais, professor, intérprete de libras, professor, transcritor, braile, psicólogo, psicopedagogo, terapeuta ocupacional, zootecnista, procurador municipal e assessor jurídico, os cargos aí, possui jornada de 20 a 40 horas semanais, com remunerações aí de 1.200 a 7.000, top, top demais, então, atenção aí quanto ao prazo de inscrições, data de provas, acessa lá o site da banca LJ, planejamento administrativo, que está de frente aí, desse concurso, beleza? Se você quiser materiais para estudar, me conhece aí nos comentários, faça já o seu download, os melhores materiais, apostilas, tudo à sua disposição e muito mais, vídeo-aulas, e é isso aí, qualquer dúvida, meu contato aí na descrição desse vídeo, meu e-mail, meu WhatsApp, sinta-se à vontade, eu deixo aí nos comentários também, vou ficando por aqui, compartilho esse vídeo com geral, beleza? Bons estudos, boa prova desde já, até o próximo vídeo, espero ter te ajudado, fui!